24 de novembro de 2022, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, vós sois importantes para a realização dos meus planos. Não recueis, meu Senhor precisa do vosso testemunho público e corajoso. Caminhais para um futuro em que muitos negarão a verdadeira fé. Os que amam e defendem a verdade serão perseguidos e lançados fora. Não desanimeis. Aqueles que permanecerem fiéis serão recompensados generosamente. Rezai. Somente pela força da oração podeis suportar o peso das provações que virão. Eu sou a vossa mãe e estarei sempre perto de vós. Avante na defesa da verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.